Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos e eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Segipte, na cidade de Aracaju No vídeo de hoje eu estarei comentando a lição de número 5 que tem como tema o reinado de Acasias Então vamos para o nosso textuário que diz Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente Salmos de número 7, versículo 9 A verdade prática diz A coragem de Elias é exemplo, é incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus Independentemente de classe, raça ou credo A leitura bíblica em classe se encontra em 2º Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8 e depois pula para o versículo 13 até o versículo 17 Os três objetivos que você como professor deve atingir na administração da sua aula são Primeiro, descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias Segundo, assinalar a coragem do profeta Elias E terceiro, identificar as consequências dos atos de Acasias Então são esses os três objetivos que como professor você deve atingir na sua aula Vamos para a introdução que diz O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria Assim como de seus antepassados Após uma queda da sacada do palácio real e consequente ferimento Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baalzebub sobre o seu destino O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro Anunciando o decreto de sua morte Então, antes de entrarmos a fundo sobre o pecado do rei Acasias Eu gostaria de ler com você alguns textos Primeiro, eu quero ler com você o texto que está aqui no livro de 1º Reis Capítulo de número 16, versículo 25 que diz E fez Oni o que era mal aos olhos do Senhor E fez pior do que todos quantos foram antes dele Então, aqui nós estamos vendo Oni, o pai de Acabe A Bíblia dizendo que ele, no seu reinado Fez pior do que todos os reis que foram anteriores a ele Aí nós vamos para o versículo 29 E diz o seguinte E Acabe, filho de Oni, começou a reinar sobre Israel No ano 38º de Asa, rei de Judá E reinou Acabe, filho de Oni, sobre Israel em Samaria 22 anos E diz E fez Acabe, filho de Oni, o que era mal aos olhos do Senhor Mais do que todos os que foram antes dele Então, aqui nós vemos o que? Nós vemos, primeiro, o pai de Acabe reinando E fazendo coisas gravíssimas aos olhos do Senhor É, idolatria pior do que todos os reis que foram antes dele Nós vemos Acabe reinar E Acabe agora faz pior do que o seu pai E todos os outros reis que foram antes dele E quando nós vamos para o capítulo 22 De 1º Reis O versículo 52 diz Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria No 17º ano de Josafá, rei de Judá E reinou dois anos sobre Israel Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor Porque andou nos caminhos de seu pai E de sua mãe Como também no caminho de Jeroboão, filho de Nebate Que fez Israel pecar E olha só o que diz o versículo 54 E a partir daqui nós entenderemos As consequências das decisões erradas Que Acasias ele tomou Deus resolve puni-lo Se utilizando do profeta Elias Para decretar a sentença pela sua idolatria O versículo 54, ainda do capítulo 22 De 1º Reis, diz Serviu a Baal Isso aqui é Acasias Serviu a Baal E se inclinou diante dele Provocando o Senhor Deus de Israel A ira Conforme tudo quanto Fizera seu pai Então Acasias ele foi criado Em um palácio Aonde ele Via O seu pai Acabe E a sua mãe Jezabel Servirem A deuses A deuses pagãos Baal A será E ele resolveu Trilhar O mesmo caminho Do seu pai Acabe Da sua mãe Jezabel E do seu avô Oni E aqui no primeiro tópico Vai dizer o seguinte Um reinado Marcado pela idolatria Porque foi algo que já veio Que foi passado De pai Para filho Claro que Os filhos Se espelham Nos pais Mas a verdade É que todos Têm Livre Arbítrio Não é porque O meu pai Ele foi um alcoólatra Que eu tenho Que seguir o mesmo Caminho dele Claro que Existia uma tendência Mas Como todos Nós temos O livre Arbítrio Eu escolhi Servir ao Senhor Então muitas vezes Você conhece Alguém Que é de uma família Onde é uma família Onde tem Pessoas drogadas Alcoólatras Existe prostituição E Alguém naquela família Resolve Tomar uma decisão Diferente Resolve Abandonar Todas essas práticas Não seguir Esse mesmo caminho Dos seus pais Dos seus parentes E resolve Servir ao Senhor Por quê? Porque existe O livre Arbítrio Então ninguém vai chegar Naquele grande dia E dizer assim Mas eu estava dentro De uma casa idólatra Eu estava dentro De uma casa Onde os meus pais E os meus familiares Eles eram drogados Eles eram alcoólatras Eles eram prostitutos Eles eram macumbeiros Feiticeiros Homossexuais Mas não tem como Se justificar Porque você Tem o livre Arbítrio E você tem o direito De escolher Servir ao Senhor Então Acasias Ele cresce Neste Neste lá Conturbado Idólatra Mas ele teve A oportunidade De servir ao Deus De Israel E ele rejeitou E aqui diz O Deus De Acasias Acasias Era filho De Acabe E Jezabel E foi sucessor De seu pai No trono De Israel Acasias Venerava O Deus Baalzebub De Ecron Uma das cinco Cidades Dos filisteus A sudoeste De Canaã Ao adoecer Em razão De uma queda Enviou mensageiros Para consultar Essa divindade A fim de saber Se Viveria Ou Morreria Existem algumas Interpretações Acerca Desse Deus De Ecron Chamado De Baalzebub Como por exemplo Aqui no dicionário Wyncliffe Diz O Deus De Ecron Cidade Dos filisteus Existe Uma variedade De opiniões Quanto ao significado Desse nome Antigamente Pensava-se Que Se originava De uma palavra Hebraica Que tem o significado De voar Era Considerado Senhor Das Moscas A maioria Dos estudiosos Agora Acredita Que o nome Do Deus Era Baalzebub Que tem significado De senhor Príncipe Ou Baal O príncipe Só que O autor Da lição Aqui Na parte Que fala Sobre interagindo Com o professor Ele diz Que acreditava-se Que Baalzebub Era um Deus Que tinha O dom Da profecia E por esse motivo O rei Acasias Ele Manda Os seus servos Ir até Dessa cidade De ecron Consultar Se ele Sararia Daquela Enfermidade Que foi Provavelmente Resultado Da queda Que ele Levou Então Ele manda Os seus servos Ir consultar A esse falso Deus Porque ele Acreditava Que Baalzebub Era O deus Verdadeiro Ele Teve aquele Ensinamento De berço Dos seus pais Acabe Jezabel O seu avô Também Oni Então Ele manda Consultar Esse falso Deus Só que Enquanto Seus servos Estão Se deslocando Para Ir até A cidade De ecron A bíblia Diz Que o senhor Manda Uma mensagem Para o profeta Elias E O profeta Elias Vai ao encontro Daqueles homens Que estavam Indo consultar A esse falso Deus E a bíblia Vai dizer Que eles Não chegaram Até ecron Porque eles Foram interceptados No meio do caminho Pelo profeta Elias E o profeta Elias Manda Uma dura Mensagem Para o rei Acasias Aqui no segundo Tópico Diz o seguinte Elias Desafia A adoração A Baal A corajosa Intervenção De Elias O rei Acasias Enviou Seus emissários Para consultar O falso Deus Baal Zebub Mas o anjo Do senhor Ordenou Ao profeta Elias Que Se encontrasse Com eles Em Samaria E os Exortassem Com uma Dura Palavra Olha só Porventura Não há Deus Em Israel Para ir Desconsultar Baal Zebub Deus de ecron Esse foi o questionamento Por que você Está indo Consultar Um Deus Pagão Porventura Não existe Deus Aqui em Israel Então Essas Essas Foram As Palavras De Elias Para aqueles Emissários Do rei Acasias Detalhe Aqueles Emissários Eles Não Conheciam O profeta Elias Mas a Prova De que o Rei Acasias Sabia Quem era Elias Sabia Quem era O Deus De Elias É que Quando seus Emissários Recebem Aquela Palavra Eles Poderiam Dizer Recebemos Uma Orde Do rei Não Voltaremos Mas Iremos Até Ecron E Iremos Consultar A Baal Zebub Mas Aqueles Homens Eles Mesmo Sem Conhecer O profeta Elias Algo No Profeta Elias Fez Com que Aqueles Homens Eles Temessem E eles Deus Obedecesse Uma Ordem Real Que era De ir até Ecron Consultar Baal Zebub E eles Voltam Até a Presença Do rei E o rei Achou Estranho Eles Terem Voltado Tão Depressa Então Perguntou O que Aconteceu Que eles Já tinham Retornado E naquele Exato Momento Os Emissários Dizem Que um Homem Saiu Ao Encontro Dele E ele Dá A mesma Palavra Diga ao Rei Pergunte ao Rei Porventura Não Não Deus Em Israel Para que Você Mande Consultar A Baal Zebub Deus De Ecron Diga ao Rei Também Que Da Cama Que Subiste Ele Não Descerá Mas Certamente Morrerá E Olha só Que Coisa Interessante Vamos Aqui Ler Capítulo 1 Versículo 7 Em Diante Diz Então Ele Perguntou Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro E disse estas palavras E eles Lhes Responderam Era um homem Vestido de pelos E com os lombos singidos De um cinto de couro Olha só O que o rei disse Então disse o rei É Elias O Tisbita Ele sabia quem era O profeta Elias Que era Um representante De Deus Do Deus de Israel Do Deus verdadeiro Do Deus de Abraão Isaac e Jacó Era profeta do Senhor Homem de Deus Homem que tinha referência Homem Que estava À frente Da escola de profetas Que existia em Israel Escola essa que foi Fundada pelo profeta Samuel E que o profeta Elias Ele Deu continuidade E Crescimento A essa escola Então Acasia Sabia quem era O profeta Elias Sabia que existia Um Deus em Israel Mesmo assim Ele decidiu Ele decidiu Voluntariamente Indignar ao Senhor Indo consultar O falso Deus Baal Zebul Então ele recebe Ele recebe a sentença Mas ele não ficou Conformado Em ouvir a sentença Pela boca Dos seus servos Ele manda Um capitão Com 50 soldados E buscar O profeta A força Certamente Ele queria Obrigar o profeta A impor as mãos Sobre ele Fazer uma oração Para que ele fosse Curado Ou através da força Fazer com que o profeta Retrocedesse com a sua palavra E ao invés De dar aquela sentença De morte O profeta Retrocedesse E desse uma palavra De bênção De cura para ele Então agora Ele quer trazer O profeta Elias A sua presença Na marra Na força Porque ele não mandou Somente um capitão Com dois soldados Era apenas um homem Mas olha só Que coisa interessante Elias era apenas um homem Sabemos que não era Um homem qualquer Era um homem Sujeito às mesmas paixões Assim como eu Como você Mas tinha algo Diferente em Elias Era a comunhão Que Elias tinha Com Deus Era um homem Que Deus não deixava Que nenhuma de suas palavras Caíssem por terra Então Acasias Ao invés de ele mandar Dois soldados No máximo cinco soldados Cinco soldados Não seria Mais do que o suficiente Para trazer Apenas um homem Sobre custódia Claro que seria Ele mandou um capitão E cinquenta soldados E aquele capitão Quando chega Ao pé do monte Que vê o profeta lá Sentado Totalmente Despreocupado Diz Homem de Deus Homem de Deus Diz o rei Desce de pressa Olha só a ousadia Desce de pressa Não chegou Com a educação Homem de Deus Você pode Fazer o favor De descer aqui Ou ele mesmo Ou ele mesmo Ia até lá Vá ao encontro Do profeta Mas aquele capitão Ele se achou Por causa Da sua patente Por causa Da sua guarnição Ele Ele deixou Que o seu ego Crescesse E agora Ele diz Eu não vou Até aí em cima Não Você vai ter que Descer aqui E outra Desce de pressa O profeta Elias Olha para ele E diz Se eu sou Homem de Deus Você está dizendo Que eu sou Homem de Deus Então se eu sou Homem de Deus Desça fogo do céu Consuma aqui E aos teus cinquenta Imediatamente O senhor Manda fogo Sobre O capitão E os seus cinquenta Soldados De alguma forma A notícia chegou Até o rei Acasias Porque ele Mandou Outro capitão Com mais cinquenta Soldados E aquele capitão Quando chega lá Com a mesma arrogância Parece que era Algo peculiar Deles Por causa Da sua patente Eles achavam Que podia Fazer Mandar E acontecer Mas agora Eles estavam Lidando Com alguém Que tinha Intimidade Com os céus Isso me lembra O testemunho Do missionário Josué Dion Que ele disse Que Quando ele foi preso Na antiga União Soviética E Quebraram as pernas dele Os soldados Russos Quebraram as pernas dele E quando ele foi Deportado Ele disse Ele disse Que tinha Vários soldados Com aquelas Metralhadoras Aquelas armas Pesadas Apontadas Para ele E ele questionou Senhor Por que tantos soldados Com tantas armas Apontadas para mim Somente um soldado Desse Era mais do que o suficiente Para tirar a minha vida E ele disse Que o Senhor Falava com ele Que o diabo Sabe O perigo Que ele Era Para o reino Das trevas Então olha só Que coisa Extraordinária Acasias Mandou Seu capitão Com cinquenta homens Porque sabia Sabia da intimidade Que o profeta Elias Ele tinha Com Deus O testemunho De Elias Ecoava Por todo Israel Então ele sabia Que Elias Era um homem Diferente Era um homem Que tinha intimidade Com Deus Ele não poderia Ter escolhido O caminho mais fácil Ele não poderia Ter mandado Seus servos Ir à procura Do profeta Elias Ou a um dos Profetas De Israel Consultar O Deus De Abraão Isaac e Jacó Se ele fosse Humilde Se ele tivesse Se humilhado Assim como Rei Ezequias Que recebe Aquela palavra De sentença Do profeta Isaías E Automaticamente Ele reconhece E através Da sua Humilhação Ele Toca o coração De Deus E Deus Fala para o profeta Isaías E diz Olha Vai até O rei Ezequias Volta E diz a ele Que ele não vai morrer Mas que eu vou acrescentar Quinze anos De vida Para ele Ele conseguiu A cura Através Da sua Humilhação Se O rei Acasias Ele fosse Humilde Como o rei Ezequias O senhor Teria misericórdia dele Teria sarado ele Daquela enfermidade E ele teria Reinado Por Longos Anos Mas ele Decidiu Tomar A escolha Que para ele Poderia parecer Mais fácil Mas que foi a mais Difícil Que foi consultar Um falso Deus E com isso Veio as consequências Então nós vemos aqui Então nós vemos aqui o que Dois capitães Arrogantes Com cem soldados Com cem soldados Sendo Devorados Pelas chamas Do fogo E o terceiro Capitão Com seus cinquenta Que vão Vão até a presença Do profeta Elias Aquele capitão Ele Já Vem completamente Diferente Humilde Ele se ajoelha E ele implora Pela sua vida Pela vida Dos seus homens Implora Para que o profeta Desça E vá com ele Até a presença Do rei E a bíblia diz Que o anjo Do senhor Que estava com Elias Ali no monte Disse Desce E vai com ele E Elias Desceu E foi até a presença Do rei Acasias O terceiro Subtópico Diz Um Ministério De fogo Elias pode ser chamado De profeta De fogo Em três episódios Do seu ministério Deus enviou fogo Do céu No monte Carmelo Com os profetas De Baal Primeiro reis Dezoito Trinta e oito No monte Horebe Quando o senhor Visitou o profeta E se manifestou Por meio de terremoto Por meio do fogo E também Por meio Daquele vento Forte E através De uma voz Mansa e delicada Embora a presença Dele não estivesse Nesse Nesse elemento Ou seja No fogo E quando Por duas vezes O fogo Desceu Do céu Para consumir Os soldados E seus capitães O ministério Do profeta Elias Foi marcado Por sinais Por prodígios E esses sinais Foi notório Para todo Israel Quando nós Lembramos Da Da lição Passada Que o profeta Elias Vai até a presença Do rei Acabe E faz aquele desafio E nós Vemos ali Deus responder Por fogo Consumir O holocausto A lenha As pedras Lamber a água Que estava ao redor Daquele Daquele sacrifício Daquele altar A bíblia diz Que todo o povo Contemplou Aquilo ali Deus vinha falando Através Do seu servo Do seu profeta Elias E o povo Não dava ouvido Tanto é que Quando ele disse Até quando Cocheareis Entre dois pensamentos O povo ficou calado O povo estava Em cima do muro Com aquela dúvida Pairando Em seus corações Mas Quando Deus Resolveu Se manifestar Através Do profeta Elias Naquele desafio Através De sinais Para que eles Pudessem Contemplar E lembrar Que o Deus De Israel Sempre respondia Aos seus sacrifícios Com fogo Mostrando que Tinha aceitado Aquela oferta Então Deus agora Se utiliza Do profeta Elias Para que Esse sinal Fosse Visível Aos olhos De todo Israel Então Era algo Que vinha Marcando A história Do profeta Elias Essa intimidade Que ele tinha Com Deus Então Deus Manda fogo Neste momento Que consome O holocausto Desmascara Todos os falsos Profetas De Baal E Acerá Faz o povo Retornar Ao senhor Depois nós Vemos o profeta Ele fugindo E ele está Lá agora No monte de Deus No monte Horebe E Deus se manifesta Também através De fogo E agora Nesse Nessa ocasião Dos dois capitães O senhor Se manifesta Mais uma vez Através Do ministério Do profeta Elias Por meio de fogo Fazendo com que Fogo descesse do céu Consumisse aqueles Dois capitães E os seus grupos De cinquenta soldados O terceiro tópico Diz A doença De Acasias E a sua morte O julgamento Do senhor Contra Acasias Deus mandou Elias dizer Ao rei Que ele jamais Seria curado Ou sairia Da cama Vivo Segundo reis Capítulo 1 Versículo 4 Por consequência De sua Obstinada Idolatria Acasias Estava Sentenciado A morte Ele conhecia As maravilhas Que Deus havia Operado No meio Do seu povo No passado Como poderia Opor-se A Deus E negligenciar Suas leis Daquela maneira Deus não Tolera A obstinação Daqueles Que ouvem Sua palavra E permanece Com a vida Deliberadamente Entregue Ao pecado Em outras palavras As vezes As pessoas Brincam Com Deus As vezes As pessoas Não levam Deus a sério E principalmente Nos dias De hoje Se naquele Tempo Onde Deus Se revelava Através de sinais E prodígios Mas eu creio Que Deus Ele não mudou Ele continua Sendo o mesmo Ontem Hoje E eternamente O Deus Que fez milagres Lá no passado Continua o mesmo Mas as pessoas Brincam Se no passado Com todos Esses sinais E mesmo assim Os reis Que vieram Após Acabe Como Acasias E outros Que vieram Depois de Acasias Andaram Pelo mesmo Caminho De Jeroboão Por que? Porque Eles Não queriam Que O reino Fosse unificado Não queriam Perder O poder Então Eles Faziam de tudo Para que o povo Vivesse Na idolatria E dessa forma Eles continuaria Com o seu reinado De impiedade Segundo Subtópico Do terceiro Tópico Diz A determinação De Elias E a morte Do rei Ao ser convocado A presença Do rei Pelos oficiais E seus soldados O profeta Não titubeou Em repetir O que já havia Dito anteriormente Aos mensageiros De Acasias Dessa cama A que subiste Não descerás Mas certamente Morrerás Provavelmente O acidente Ocorrido com o rei Afetou sua mobilidade E a falta De medicina Adequada Naquela época Não lhe proporcionou Uma boa recuperação Independente disso A palavra de Deus Dada ao profeta Elias Se cumpriu E o rei Acasias faleceu Então Com a medicina Limitada E apostasia Dentro do seu coração Ele poderia ter acesso A melhor medicina Aos melhores médicos Da época Mas por causa Da sua idolatria Ele não iria Descer daquela cama Porque quando Alguém recebe Uma sentença Da parte de Deus Não importa O tamanho Do seu patrimônio Ele pode ser O homem mais rico Do Brasil Ou o homem mais rico Do mundo Mas se ele receber Uma sentença Da parte de Deus O seu patrimônio Não vai salvá-lo A sua influência Na mídia Seja lá onde for Também não vai Salvá-lo Lembramos do Do caso do rei Davi Do adultério dele Com Batisseba A premeditação E o assassinato De Urias Nós vemos Que Deus sentenciou O filho de Davi E Batisseba E mesmo O rei se arrependendo No pó e na cinza Jejuando sete dias Sem comer Sem beber Absolutamente nada Deus Não voltou A sua palavra Atrás E a criança Ela morreu Então não adianta Mesmo que o rei Acasias Tivesse acesso Aos melhores Tratamentos Da sua época Ele Não Escaparia Daquela sentença A única maneira De ele escapar Daquela sentença Era se ele Tivesse se arrependido Mas a Bíblia Não diz Que ele se arrependeu Ele não se arrependeu Ele morre No seu pecado Ele morre Na sua Idolatria Então tem pessoas Que mesmo Diante do sofrimento Elas Não querem Aceitar a Cristo Quantas pessoas Que talvez Você tenha visto Ou ouvido falar Que no leito da morte Alguém vai lá E fala sobre Jesus E pergunta Se aquela pessoa Quer aceitar Jesus E a pessoa Diz Não Eu não quero Essa 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 Foi Também A atitude Do Rei Acasias Ele já estava Doente em cima De uma cama E mesmo assim Ele Negava Ao Senhor E O falso Deus Que ele seguiu Durante toda A sua vida Desde a Sua fase Da infância Até A sua fase Adulta Foi o Deus Que ele Escolheu Continuar Adorando Até Os seus últimos Dias de vida Terceiro Tópico Terceiro subtópico Do terceiro Tópico Diz As qualidades De Elias Nesse episódio Várias qualidades De Elias São percebidas Tais como Intimidade com Deus Zero Em promover A adoração Ao Deus De Israel E em condenar A idolatria Clareza E assertividade Em suas sentenças Fidelidade E além de tudo A coragem Ainda hoje O Senhor busca Homens e mulheres Que sejam corajosos E obedientes Afim de serem Usados por ele Em sua grande obra E já vimos Na lição passada Que Existe consequência Mesmo quando você Está sendo usado Por Deus Para levar Uma palavra De exortação De correção E principalmente Se for para Pessoas do alto Escalão Pastores Evangelistas Pastores Presidentes Saiba que Vai ter Consequências Muitos desses Homens que Estão à frente De grandes Trabalhos Mas que já estão Com seus corações Pervertidos Corrompidos Estão adulterando Estão fornicando Estão Se metendo Em vários Tipos De situações E pecados Estão mentindo Estão tramando Estão caluniando E mesmo assim À frente da obra Quando Deus Levanta alguém Para exortar Esses homens Por trás Nas caladas Eles Em suas Recâmaras Secretas Com seus Amigos Eles ficam Tramando Eu me lembro Que Há um tempo Atrás Há mais ou menos Dois anos Atrás Talvez Três anos Atrás No máximo Acho que Dois anos Atrás O senhor Utilizava Um ancião Mais de seus Sessenta anos Em um culto De Santa Ceia Aonde O pastor Reuel Bernardino Ele estava Ministrando Naquele culto E o senhor Ao final Do culto Acredito que Era ao final Do culto Levanta Levanta Um ancião Que era Um evangelista Aquele ancião Vai Sobe o púlbito E profetiza E diz Homem Até quando Tu mentiras Homem Até quando Tu enganaras Chega de mentira Chega de engano A sua capa Vai cair E desceu do culto Ele começou a dar glória a Deus Aleluia E disse Hoje Deus resolveu Falar com alguém aqui Ele não reconheceu Que a palavra Era pra ele No começo Daquele culto Ele começou Com uma Grande mentira Dizendo que Deus tinha colocado Um propósito No coração dele De mil pessoas Doando cada uma Mil reais E que Deus disse pra ele Não se preocupar Que já tinha Escolhido cada um A dedo E aí Ele achou pouco A mentira Começou a dizer E pasme Os senhores Mas hoje Quando eu estava Em tal lugar No escritório Se não me engano Alguém ligou Dizendo Olha Eu não sou da sua igreja Eu sou católico Mas o senhor Entrou aqui em casa E disse que eu tinha Que entrar nessa campanha De mil reais E eu quero fazer A minha doação E começou a falar De pessoas Que eram católicas Tipo Aquela Aquela lábia Dos larápios Dos malandros De púlpitos Dos enganadores Pra que a pessoa Diga Nossa Se um católico Tá contribuindo Entrou na campanha Eu também tenho que entrar Eu não posso ser Inferior a um católico Entendeu? Então No final da mensagem Depois que ele tinha feito Essa palhaçada toda Deus levanta alguém Um senhor Vai lá Para exortar ele Para que ele Deixe de mentir Em cima do púlpito Para que ele Tome vergonha na cara E ele disse Que Deus estava Exortando alguém Naquele dia Que era pra igreja Da glória a Deus Que Deus estava falando Com alguém Mas ele não assumiu Que era pra ele E depois Ele começa a consultar Os seus amigos Porque aquilo ali Repercutiu Porque as pessoas Cortaram o começo Aonde ele estava Pedindo o dinheiro E juntaram Com o final da profecia Então ficou algo Ali Bem conexo Aí aquilo repercutiu No Brasil E no mundo Aí ele consulta Pastores como Marco Feliciano Como Abílio Santana Que faz parte Da patota E começaram E começaram a dizer Que tinha que Chamar o irmão No estreito E obrigar o irmão A dizer Se a profecia Foi pra ele E hoje Nós estamos Vendo o que aconteceu A casa Caiu A capa Realmente caiu A palavra Foi de Deus E houve Uma sentença E houve Um cumprimento Passou-se Alguns meses Ele foi Pego Em uma churrascada Enchendo a cara De cachaça Com cerveja Com seus amigos Então nós Vemos que Quando Deus Fala Deus se responsabiliza Pela sua palavra Mas olha só Que houve Consequência Para aquele senhor Passou a ser Perseguido Começaram A dizer Que Chame Chame o filho dele Chame ele Pergunte se realmente A profecia foi pra você E você diz Que Aquilo ali Foi tramado Porque o filho dele É o vice-presidente E ele fez aquilo ali Pra lhe derrubar Pra o filho Assumir no seu lugar Então olha só A capacidade Que esses homens Eles têm Para não perder O poder Os seus privilégios Aqui no canal Eu sempre estou Batendo nessa tecla Porque muitas das vezes Quando um congregado Peca Quando um membro Peca As pessoas Caem em cima Apedrejando Mas quando Alguém que está lá em cima Comete um erro Gravíssimo É acobertado Como o pastor Presidente de um determinado Estado aí Da Assembleia de Deus Foi filmado Dando um tapinha Nas partes íntimas Da sua secretária Então olha só Então olha só O nível Esses homens Eles estão Em uma situação Semelhante Ou pior Que a do rei Acasias Porque o rei Acasias Ele assumia Publicamente A sua fé No falso Deus Baalzebub O deus Jecron Tanto é que ele Manda consultar Esse falso Deus E esses homens Dos nossos Do nosso tempo Eles Sobem em cima Dos nossos púlpitos Nos lugares santos E eles começam A utilizar A palavra de Deus Para ministrar Uma coisa Que muitas vezes Eles não estão Vivendo Então Temos que ter Esse cuidado Leve para sua classe Mostre A importância De Servir A deus De verdade Não servir A deus Por aparência Mas servir A deus Com o seu coração Sincero Fugindo de todas Essas práticas Pecaminosas Sabemos que Todos nós Todos nós Somos sujeitos A cair Por isso que a bíblia Diz aquele que está Em pé Olhe para que não caia Mas temos que ter Essa convicção De que da forma Que nós podemos cair Nós temos O Espírito Santo De Deus Para nos fortalecer Para nos dar graça E sempre Que estivermos Vivendo de acordo Com a palavra E buscando A presença Do nosso Deus Através da oração O Senhor Jesus Ele vai Nos dar força Para vencermos Todas as lutas E todas as tentações E a conclusão Diz O reinado de Acasias Foi marcado Pela idolatria E pela infidelidade Para com Deus Ele fez o que era Mal aos olhos Do Senhor Ao consultar Outros deuses Sobre o seu futuro Era idólatra E infiel Para com os mandamentos De Deus Elias foi o profeta Que confrontou As transgressões De Acasias E por esse motivo Quase foi preso Todavia seguiu Em frente Cumpriu sua missão E honrou A Deus Então meu amado Entre Ser abraçado Elogiado Para encobrir Os pecados alheios É melhor Você ser odiado Você ser perseguido Mas você Cumprir A vontade Do Senhor E falar Aquilo que Ele Te ordenar Então não Fique calado Não seja omisso Mas seja Um Elias No tempo Que nós estamos vivendo E Deus Irá te honrar Todos os dias Da sua vida E aqueles Que se levantarem Contra você Contra o seu ministério Porque você está pregando E ensinando a verdade Irão Prestar conta Com o Todo Poderoso Espero que você tenha gostado Dessa aula Se é novo aqui no canal Se inscreve em nosso canal Deixe o seu joinha E também um comentário Por baixo dessa aula Dizendo de onde Você está nos acompanhando De qual cidade Estado E denominação Será um prazer Responder todos os comentários E compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp Para que o Youtube Dê uma exposição maior Aos nossos vídeos Um forte abraço Um beijo no coração E até a próxima semana Se assim o Senhor permitir Deus abençoe Tchau